Fala galera, aqui é o Pirex e hoje nós estamos novamente aqui no Beast of Bermuda galera e hoje eu estou brincando com um bichinho que eu estava vendo ali faz algum tempinho e agora resolvi dar uma jogadinha com ele que é o Pteranodon galera no Beast of Bermuda a gente tem animais voadores que são caracterizados aqui pelo Pteranodon eu escolhi uma skinzinha bem bonitinha bom vamos dar uma voadinha aqui como eu recém spawnei como eu recém spawnei eu estou com minha comida baixa e a minha fome também o Pteranodon era um reptil alado galera que normalmente ele comia bastante peixe tem um bicho aqui embaixo, isso é um rex isso é um rex ali, isso parece ser um rex parece ser um rex opa, 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 opa quase ó meu filho, ó ele tá me expulsando daqui ó ó ali no chat ó, vai embora, vai embora, tá bom, tô indo meu filho, tô indo, tô indo, tô indo tô voando, tô só procurando um pouquinho de comida por aqui sai meu filho Ué, não tem comida por aqui? Ah, isso aqui é carne podre Isso aqui não dá pra comer Se a gente comer isso daqui vai dar Dora da barriga Não é muito interessante Nossa senhora, aquilo era um rex, né? Rex come muita carne E muita comida, então é meio problemático Vamos tentar voar um pouquinho mais pra cima Nossa senhora, essa neblina Não tá me facilitando a vida Vamos dar uma voadinha aqui Deixa eu achar comida ou água Eu vou ter que tomar água também Então por mais que aquele rex tava meio brabo comigo Eu vou ter que tomar água Sai rex Eu só quero tomar uma aguinha Ai meu Deus do céu Eu também tenho esse pequeno probleminha Né galera, que se a gente Pousar meio Rápido demais A gente pode acabar quebrando um pouquinho as pernas Então né Isso é meio problemático Vamos tomar uma aguinha aqui Embora eu acabei não perdendo muita vida Isso é bom Vamos tomar uma aguinha aqui Beleza Agora eu tenho que achar um lugar pra mim Ver se eu consigo comida Vamos dar uma aguinha aqui Vamos dar uma aguinha aqui Vamos dar um observado no mapa Embora eu... Olha o horário que a gente resolveu Sair voar, né Vamos ver Não tô conseguindo ver Nada Vamos voar aqui Mais alto Será que a gente acha comida aqui de cima? Tem um tareco azul lá Olha lá Comida lá em cima Tem um outro piteiro ali voando Tá planando Ô meu Deus do céu Tem um bicho grande aqui Tem um bicho grande aqui Não é uma boa ideia Nossa, fica sem estamina agora Nossa, não é um ou dois É um monte Vamos ver Comida eu vi lá em cima Vamos lá Sobe, sobe, sobe Vamos planar agora um pouquinho Nossa, olha a quantidade de carcaça que tem ali Eles estão fazendo coleção, é? Aí Tem uma carcaça aqui em cima Aí, beleza Vamos comer Vamos comer aqui Beleza, vamos encher a comida Eu também poderia estar pescando Mas é pescar um pouquinho difícil pra mim Até porque eu não tô conseguindo achar muito Como a gente pode fazer isso Vamos encher um pouquinho mais a comida Que como eu recém spawnei Eu ainda tô muito novinho Então a gente tá gastando muita comida E muita sede Provavelmente nós vamos ter que ficar Meio próximo dessa carcaça Então eu vou ver se eu consigo ficar Num lugar um pouquinho mais alto Pra nós ter uma visão Um pouquinho mais ampla Do que tá acontecendo Vamos ver Vamos ver Vamos ficar por aqui Tá, aqui por ser um lugar alto Acho difícil que alguém Chegue aqui É mais fácil o outro piteiro me expulsar daqui Bom galera Eu tive que acabar saindo Meio que as pressas daquele lugar ali Porque eu fui comer E o outro piteiro acabou me expulsando de lá Tá, eu O problema é que eu tô com um pouquinho de fome E como vocês sabem né Nós vamos ter que arrumar uma comida aqui pra nós Se não me engano tem um laguinho pra esse lado de cá Tá, como o piteiro é Ele come peixe também A gente pode nadar ali E voa misera E a gente pode pegar uns peixinhos Opa Ué Ah, tem um acro ali Será que eu Será que eu posso pegar Não vou ficar Meu Deus do céu Eu tô me embolando muito pra voar aqui Será que ele vai se incomodar Se eu pegar uns peixes ali naquela água Vamos pegar Ô misera Deixa eu pegar aqui Tem um peixinho aqui ó Errei Tá Peguei mais um Ó o outro brigando lá em cima Tá, vamos sair da água Que eu não tenho muito fôlego Pra nós ficar na água Vô, vô, vô Sai tio acro Sai, 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 sai Nossa senhora Eu tenho que ficar cuidando também Que os gritos dele Podem me intimidar E pode dar problema Então Vamos voar aqui Eu peguei alguns peixinhos Vou ter que pegar mais um pouco Eu tô só pela metade Minha fome Ah, ele tem Será que ele tem filhotinho ali? Ele deve tá protegendo Os filhotinhos dele Ai misera Dei de cara com a pedra aqui Pega o peixe Pega o peixe Tá, peguei bastante peixe Tô com a barriga cheia O problema é que agora eu tô machucado Porque eu dei de cara com uma pedra E o pinteiro Quando a gente tá machucado Ele gasta muito mais estamina E acaba ficando Muito difícil Da gente sobrevoar Se a gente tá machucado Deixa eu pegar E arrumar um lugarzinho aqui Vamos ver um lugarzinho Que o acro não vai vir, né? Bom galera Eu já consegui recuperar aqui, ó Já tô recuperado Tá, o problema é que eu tava Dando uma olhadinha aqui Opa Tá Tem uns dois apatossauros ali Eu tava meio preocupado Com esse acro aqui Mas eu acho que ele abandonou o ninho O ninho aqui no Beast of Bermuda Ele acaba sumindo com o tempo Ô misera Eu vou dar uma pescadinha aqui Pra mim completar a minha fome Vamos pousar Beleza Vamos devagarinho aqui Pra não Não dar de cara com a pedra de novo, né? Encher a barriga Agora vamos dar uma Vamos dar uma olhadinha Nesses apatossauros Que tão por aqui É apatossauros isso aqui? Acho que é, né? Deixa eu ver Meu Deus do céu Ele destruiu uma árvore ali, ó Meu filho Olha o tamanho desses bichos Peraí, deixa eu pousar aqui Será que se eu pousar perto deles Eles vão brigar comigo? Vamos pousar Devagarinho Nossa senhora Ó meu filho Não, não, não Tudo bom Deixa eu apertar um dois Ô misera Estão me ameaçando Melhor não ficar muito perto deles Olha o tamanho desses bichos, galera A árvore A árvore girando loucamente ali Não se der perto Vamos se der perto Tô bem tranquilo Meu filho Eu só tô voando por aqui Só um piteirinho Olha só, galera Bom, vamos deixar eles ali Senão eles vão acabar Acabar pisoteando em mim Não vai ser muito interessante Bom Deixa eu ver pra onde é que eu vou Vamos pra aquelas pedrinhas ali Bom, galera Eu fiquei algum tempinho aqui E acabei achando Olha ali, ó Apareceu um parasaurinho ali na praia Tá E eu acabei liberando uma Uma skillzinha aqui, ó Arranhador de carne Que segundo o que O segundo que diz ali A gente Se a gente der uma mordidinha nele A gente consegue Encher a nossa fome Apesar da minha comida Tá cheia Porque tem comida Aqui em volta Bastante Ali, ó Tem Ah, cadê? Vamos, eu acho que já apodreceu Ali, já apodreceu Ixi Bom Vamos tentar dar uma mordidinha ali Só pra testar essa skill nova Vamos dar um arrasante aqui Nham Ô, miséria Tá difícil É, mas vai ser difícil A gente controlar isso aqui Nham Não consegui Eu consegui? Acho que encheu muito pouquinho Vamos tentar Ô, miséria Tá indo pra água Ó, o bicho ali Ô, miséria Tá comendo o outro Tá comendo o parasauro Ih, parasauro já era Miséria Ô, e ele consumiu tudo A carne do parasauro Deixou zerada Miséria Fiquei com fome Não consegui testar o negócio Que que é isso? Meu Deus Deixa eu sair de perto Pera aí Sai, sai, sai Nossa senhora Facilita Ele me pega Aqui em cima É, não é muito Recomendado a gente Ficar andando no meio do mar Bom Bom galera Já começou a chover Aqui Eu acho que eu vou tentar Arrumar um lugarzinho Pra mim Ficar durante essa chuva Que no Beast of Permuda Se a gente ficar na chuva A gente começa a perder vida Tá Eu vou aproveitar o seguinte Galera Vou deixando esse vídeo Por aqui Se vocês gostaram Deixem o like Compartilha Se quiserem mais vídeos Como esse É só deixar aí Nos comentários Muito obrigado a todo mundo Até a próxima E tchau Ô miséria